E durante a entrevista aos jornalistas após a divulgação do Balanço do Parque, o ministro Guido Mantega destacou algumas medidas econômicas adotadas pelo Brasil para manter o crescimento sustentável do país. Desde o ano passado o governo tem realizado medidas de estímulo cujo efeito nunca é imediato, mas em geral ele ocorre com algum prazo, dentro de um determinado prazo. Então, o ano passado, por exemplo, já desde a segunda metade, quando nós vimos que a crise internacional ia nos prejudicar, ia dificultar o crescimento, nós lançamos o Brasil Maior. No Brasil Maior há várias medidas de desoneração tributária e de aumento de financiamento e redução de custo de financiamento. Nós começamos a fazer, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento que vai ter prosseguimento esse ano. Então, as medidas vão se processando ao longo do tempo. Na semana passada, além disso, o Banco Central reduziu a possibilidade de antecipação de crédito para exportações, estava sendo usada para trazer recursos aqui, fazendo arbitragem aqui no Brasil. Então, a todo momento, toda semana, nós vamos tomando medidas para calibrar a economia brasileira, para estimular os setores que precisam dessas medidas, medidas que já tomadas, que estarão surtindo efeito agora, e outras novas medidas que nós vamos continuar tomando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.